Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel, eu sou o professor Thiago. Se você gosta de ciências, esse é o seu canal. É o seguinte, hoje estou lançando uma nova série no canal que é o dicionário de astronomia. Como funciona? São explicações rápidas sobre termos de astronomia que todo mundo ouve, mas a maior parte das pessoas não sabe exatamente o que significa. Então, são vídeos pequenos, rápidos, que explicam apenas um tema. Se por acaso você vê algum tema que esteja no dicionário de astronomia e você acha que precisa falar mais sobre ele, deixe nos comentários que aí eu vou fazer um vídeo maior sobre ele. E o tema de hoje é Planeta Telúrico. O que é um planeta telúrico? Um planeta telúrico, ou planeta rochoso, é um planeta formado por rochas, assim como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. No sistema solar, eles estão mais próximos ao Sol. Além desses planetas, os planetas anões também são telúricos. Geralmente, os planetas telúricos são menores do que os planetas gasosos. E o dicionário de astronomia fica por aqui. Se inscreva, dê o like e ative o sininho para que o YouTube avise você toda vez que tiver vídeo novo no canal. Até mais!